Nós tá embaçada, na galopada, nem oito segundos o pião não aguenta com essa tentada Nós tá embaçada, na galopada, nem oito segundos o pião não aguenta com essa tentada Vai! Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Deixa eu bota meu boneco 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 Deixa eu bota meu boneco